E nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você ter o seu endereço americano pra você mandar as suas importações aqui pro Brasil. Pois a maioria dos sites de vendas nos Estados Unidos não entrega no Brasil. Alexa, roda a vinheta! Me chamo Elidio Movinheira, sou importador profissional há mais de 6 anos e vivo da revenda de produtos importados dos Estados Unidos. E nesse vídeo eu vou te ensinar a você a ter o seu endereço americano. Primeiro passo pra você ingressar no mundo das importações é você ter o seu endereço americano, pois a maioria dos sites não entrega aqui no Brasil. E essa também é uma forma de você baratear o custo do frete do seu produto importado. Por exemplo, se você for comprar um produto desse aqui, um iPhone XR, nas lojas oficiais, o valor de frete da loja dos Estados Unidos entregando aqui no Brasil é um valor muito alto. E você irá estar pagando também o valor desse frete, sendo que você poderia trazer... No valor desse frete você poderia estar trazendo outros produtos. Então essa é a grande importância de você ter um endereço americano. E você tendo o seu endereço americano é algo extremamente importante. Nós não estamos falando de uma residência, um lar domiciliar nos Estados Unidos. Nós estamos falando de empresa que irá te ceder o endereço americano sediada nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Então nós estamos falando de algo muito sério. Empresa que trabalha com isso diariamente, tá? Você pode também pedir pra empresa verificar os seus produtos. No caso dos produtos usados, por exemplo, você quer verificar se a atualização de software foi feita, se o produto consta algum arranhão, se o produto tá quebrado, se está em perfeito estado. Então a importância do endereço americano no seu processo da importação, ela é primordial e indispensável. Mas vamos deixar de falar, vou ensinar você a você ter o seu endereço americano. Vamos lá pra tela do PC? Bom, já estamos aqui na tela do meu computador. Olha, eu separei alguns sites pra você, pra te mostrar que realmente tem como comprar lá nos Estados Unidos, mas esses sites aí não entrega aqui pro Brasil, tá? Isso aqui são sites bem conceituados, muitas pessoas já conhecem. Olha, olha as marcas de roupas e calçados que eles trabalham. Então assim, é um site muito conceituado, que tem ótimas mercadorias, mas tem esse problema, ele não entrega aqui no Brasil. Olha outro site aqui também. Então tem esse problema, o site não entrega aqui pro Brasil, mas olha só pra você ver as oportunidades que nós estamos perdendo, tá? São sites de aí, tem utilidades domésticas, tem muitas coisas que tem lá nos Estados Unidos e até nem tem aqui no Brasil. Então você pode trabalhar com exclusividades, ferramentas domésticas e também ferramentas pra trabalho, tá? Tem outras marcas aí que eles trabalham. Então assim, tem muitos produtos. Olha aí, ó. Aqui é uma área onde mostra seleção de roupas. Então assim, você tá perdendo essas oportunidades não tendo o seu endereço lá nos Estados Unidos. Até mesmo o Walmart, que tem sede aqui no Brasil, você comprando no Walmart americano, ele não entrega aqui no Brasil, aqui na sua casa, tá? Então aqui no Walmart você pode comprar qualquer produto. Por exemplo, nós podemos comprar aqui no Walmart iPhone, né? Nós podemos comprar aqui iPhone no Walmart lá dos Estados Unidos, tá? Esse aqui é o Walmart americano, tá? Tem essas opções aí de iPhone, planos pra iPhone, então tem aqui várias oportunidades. Mas você comprando lá, o produto não é entregue aqui no Brasil, porque eles não fazem esse tipo de entrega. Mas calma, nós temos solução pra isso. Olha aí, ó. Outro site também, a Target. Esse site que é extremamente versátil, tá? Tem várias e vários produtos, desde roupa de adulto, até roupas de crianças. Então tem tudo aqui, tem utensílios domésticos também. Olha aqui, tem outro site que eu vou mostrar pra vocês. Esse site, pra quem vai trabalhar com importação, é extremamente útil, tá? Você vai fazer esse site aqui, basicamente você vai fazer um cálculo de produto entre ele, e esse site que eu vou te mostrar agora, o eBay e a Amazon, tá? Mas tem um detalhe. eBay e a Amazon, alguns produtos entregam aqui pro Brasil. Já esse site aqui, não entrega nenhum produto aqui no Brasil, tá? E isso aqui, sempre fazer comparativos de produtos com esse site, eBay e Amazon e outros, tá? Olha aí, ó. É um site que vende qualquer tipo de mercadoria, como se fosse o nosso aqui no Brasil, como se fosse o mercado livre, tá? Mas olha aí a diversidade desse site. Você não tendo o endereço americano, você iria comprar nesse site aí como? Não tem como. E se você quer ingressar no mundo da importação, o primeiro passo é você ter o seu endereço americano. E agora eu separei três empresas, três empresas aqui pra mostrar pra vocês, empresas que eu trabalho já há muito tempo, nesses seis anos de importador profissional. Eu super indico essas empresas. Essas empresas foram testadas e avalizadas por mim. Então pode utilizar, tá? O primeiro aqui é o reino importado. Então é super fácil você utilizar essas empresas, tá? Olha, só você clicar aqui, ó, no reino importado, reino importado.com.br. Você clica aqui em OK, vai aparecer esse botão aqui, cadastre-se. O reino é um parceiro nosso de longa data, tá? O depósito que ele está atualmente. E ele abriu uma filial, tá? Quando você clica em fazer o cadastro, tá? Vai te direcionar aqui pra esse outro parceiro dele aqui, que é essa filial. E aí tem essa opção aqui. Para clientes residentes no Brasil. E para clientes residentes fora do Brasil. No nosso caso aqui, clientes residentes do Brasil. Então eu vou clicar aqui. Olha aí. São dados simplificados com o nome, CPF, data de nascimento, telefone fixo, WhatsApp, e-mail, endereço. Esse é o seu endereço de entrega das suas mercadorias. A partir do momento que você preencher e ir para a próxima página, já vai te mostrar o seu endereço americano, tá? A outra empresa parceira aqui é o S-Closer. É uma empresa também muito conceituada no mercado. Já trabalha com redirecionamento há muito tempo, tá? É algo simplificado também, tá? É só você clicar aqui em cadastrar. E aí você vai digitar os seus dados aqui. Como nome, e-mail, vai escolher uma senha e vai pedir para você aceitar os termos. E vai clicar em cadastrar. A partir do momento que você cadastrar, você vai para o outro painel, onde vai aparecer o seu endereço americano, tá? Olha aqui, ó. A outra empresa que eu já utilizo há bastante tempo é a GoBox, tá? Na GoBox aqui eu já estou dentro da minha conta. E olha aqui o meu endereço americano, tá? Os dados estão aí tampados por questão de segurança, mas está aqui o meu endereço americano. Aí quando eu for comprar nesses sites, eu vou cadastrar esse endereço aí. E ficar de olho na minha conta. A partir do momento que eu comprar lá na empresa, no site lá, em algum desses sites que eu mostrei aí para você, ou outros também. Aí sim, eu vou mandar entregar, mas eu vou mandar entregar no meu endereço americano. A partir do momento que eu mandar entregar nesse endereço que a GoBox, ou a Glass Closer, ou o Rei do Encornado me forneceu, eu vou ficar de olho dentro do meu painel, que é esse painel aqui, que eu já estou aqui dentro, que é o painel das empresas de redirecionamento. E aqui eu acompanho todos os produtos, tá? E aqui você pode pegar, receber esse produto aqui, e você vai saber o peso dele, e o cálculo de frete que você vai pagar. Você pode não mandar esse produto imediatamente. Você pode comprar outro produto e montar uma caixa para o seu frete compensar. Mas vamos deixar aqui um pouquinho dentro da GoBox para vocês entenderem. Vamos aqui, simulador de frete. Eu cliquei aqui em simular frete. Está aqui selecionado o país que eu quero enviar, Brasil. Vamos fazer um breve cálculo aqui. Olha aqui, peso final, uma libra, tá? Uma libra estimados R$ 17,00. Isso tanto no frete Standard, Premium e GoBox Sky, tá? Vamos fazer um cálculo aqui, esse cálculo que está aqui no painel, dos fretes Standard, do frete Standard, do frete Standard, Premium e GoBox Sky, está no valor de R$ 17,00. Está no valor de R$ 17,00. Lembrando que é uma libra. Uma libra dá um total de R$ 456,00, tá? Não é o mesmo do nosso quilo aqui no Brasil. Então vamos fazer uma simulação que o nosso frete é maior. Olha aqui, ó. Sendo ele, peso final de R$ 6,00, olha o valor que vai ficar com o frete aqui para o Brasil, R$ 67,00, tá? E tem o Sky Express, agora ficou no valor de R$ 74,00, tá? Mas é isso, super compensa. R$ 6,00 é muita coisa. É quase 3 kg de mercadoria. Então vamos fazer uma conta estimada em cima do iPhone. Um iPhone é mais ou menos 170 gramas. Então dá para trazer muita, mas muita mercadoria mesmo, tá? Então aí nesse vídeo agora, você aprendeu a ter o seu endereço americano e viu o quanto é útil ter o seu endereço americano para você fazer importação. Mas não sabe os caminhos corretos e quer ingressar de forma construtiva e de forma lucrativa na importação e não quer tomar prejuízo, eu tenho um curso que se chama Manual da Importação. Lá eu te transformo em um importador profissional. Nos links logo mais abaixo aí, tem meu site, tem meu Instagram. Então fique de olho aí nas redes sociais quando será aberto a nova turma do curso Manual da Importação, que é o curso mais completo de importação do Brasil.